E aí pessoas, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Investcard Eu quero falar hoje sobre a chegada do cartão do banco original Tirar esse papel aqui que é o meu endereço Ele veio neste envelope aqui, ó, verde que eu destruí, né? É claro, eu quero ir rápido para o vídeo não ficar grande E tem este outro envelope aqui, que veio dentro daquele envelope Que veio dentro de outro envelope E abrindo, nós temos aqui o logo do original Todo verde, característica do original, as cores do original Aqui nós temos algumas informações do contato com o original Atendimento, rede social, enfim Aqui atrás nós temos as informações falando que ele é um cartão Que aproxima e paga, que é o contactless, original Mastercard E outras informações, beleza? Mas nós vamos ao mais importante Que é o cartão que está aqui, apregou aqui nesta superfície Eu até peguei essa tarjinha aqui Essa tarjinha aqui, ela vem em cima Esperar focar Essa tarjinha aqui vem lá em cima Porém eu coloquei aqui para esconder as informações do número do cartão, beleza? Ele é Mastercard Ele tem a função contactless E engraçado é o chip, né? O chip do banco original é diferente dos demais cartões E aqui atrás, vou virar com cautela Porque eu não escondi as informações Nós temos mais informações A validade dele é até 12 de 2025 Dezembro de 2025 E tem o número da conta, o número da agência Fala que ele é aceito na rede 24 horas Na rede Cirrus E enfim, é um cartão muito bonito E nós vamos desbloquear ele na aplicativa Agora lembrando que esse cartão Quando é liberado a função crédito Ele não tem anuidade Totalmente grátis E o que mais me chamou a atenção no banco original É o programa de cashback Que você paga e recebe retorno de volta Para você usar da forma como você quiser, beleza? Então beleza, nós vamos para o aplicativo E vamos desbloquear esse cartão agora Falou pessoal? Então vamos para o aplicativo Então pessoal, estamos aqui com o aplicativo Do banco original Nós vamos abrir ele E vamos efetuar o desbloqueio Do nosso cartão Cartão do banco original Todos sabem que eu fiz portabilidade de salário Para este banco Vou estar aqui dando um corte E vou estar voltando com a senha, beleza? Então pessoal, já aqui com a conta aberta Nós vamos vir aqui tendo a aba cartões Aqui tendo a aba cartões Nós vamos efetuar o desbloqueio Do nosso cartão, certo? Lembrando que este cartão é um cartão contactless É um cartão muito bonito Com as cores tradicionais Do banco original E nós vamos estar efetuando o desbloqueio Nós vimos aqui nesse cadeadinho Vamos aqui desbloqueá-lo Lembrando que meu cartão só veio na função débito Não me oferecer o crédito ainda Desbloquear Aqui nós temos a opção de cadastrar uma senha para o cartão Eu vou estar escondendo essa informação Mas é uma senha padrão que eu uso para todos os meus cartões Beleza? Então a partir de agora eu vou estar escondendo as informações Vamos aqui confirmá-la Avançar Desbloquear cartão Nós vamos aqui confirmar Aí apareceu aqui em cima a informação desbloqueada e com sucesso Seu débito foi desbloqueado na função Vai viajar para fora do Brasil? Após o cadastramento ou alteração de senha do cartão É necessário realizar uma compra com o cartão no Brasil Para atualização de nova senha no chip Evitando problemas no uso do cartão em compras internacionais E aqui o cartão já está desbloqueado Aqui nós temos que voltar a página inicial Beleza? Mas vou estar experimentando, testando e usando O cartão do banco original Beleza? Então, pessoal, mais uma vez quero te pedir que você se inscreva no meu canal Que você deixe aqui o teu comentário E compartilhe o nosso vídeo Falou? Então até o próximo vídeo Fui!